Estamos numa formação para a implantação do Centro de Educação Integral naquela região, na região da Alcantina, e é prazeroso para nós, é um momento de aprendizagem, de colher conhecimento com os técnicos da SEDUC, para que a educação de tempo integral possa lograr êxito no estado do Maranhão, e eu como gestor, como a minha equipe gestora, possamos fazer um trabalho à altura do que é esperado a melhorar o IDEP desse estado. A procura na Imperatriz, nós tivemos a disponibilidade de 160 vagas, que foram todas preenchidas. Temos uma lista de excedentes enorme para o primeiro ano, e com certeza vão ser também matriculados, não vão ficar sem estudar, ou seja, a comunidade está esperançosa nesse novo formato de educação. São nove horas diárias de aprendizagem, então isso é uma coisa. Legenda Adriana Zanotto